O Sayov é um cara que do nada ele pode subestimar qualquer atleta, então eu vim de 2006 até 2008, eu vi a corrida dele, eu assisti ele derrubando os guias, subestimando ele, um atleta fenomenal, então já fui preparado para isso, porque eu saberia que ele poderia vir forte e poderia tomar minha medalha de ouro, que era o que eu queria. Então ele é um cara que eu admiro muito, tenho o maior respeito hoje, acho que o que ele fez como atleta é digno de ser um herói. Hoje todo mundo tem os seus fãs, né, Zafa Power, Usain Bolt, Michael Johnson, então o meu fã era sempre o angolano, porque não ser o melhor do mundo.